Vamos nessa, você preparou hoje? Lógico, sexta-feira Sexta partiu no avião Então partiu, pode soltar a vinheta Notícia 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 Opa, você sabe que o Twitter pegou fogo Ontem a gente trouxe a notícia da entrevista do Putin Eu fiz um compilado e um resumão pra gente entender se mexe ou não O Putin mente O Putin é muito habilidoso, sedutor Amigão E depois envenena as pessoas Desaparece Mas o Putin disse que é impossível derrotar a Rússia na Ucrânia Essa entrevista do Tucker Carlson Você acredita no Putin? Eu acho que ele é muito habilidoso O que acontece com o X, o Twitter Você sabe que igual aqui tem o jornalismo informativo tem essas pessoas que gostam de passar a opinião Seria o jornalismo não informativo Opinativo Isso aí E aí os americanos que tem também canais igual até aqui Sim Começaram a criar situações ou teorias da conspiração Por quê? Estão defendendo a direita lá americana Deu uma defendida no Putin no discurso dele Ele falou que não tem problema com os presidentes americanos se for o Biden ou se for o Trump Lembrando que o Trump disse ao Beta que ele acabaria a guerra em 24 horas O Trump também é outro falastrão Mas ele não disse como ele vai acabar a guerra Candidato Falastrão Mas se você me perguntar o que foi mais interessante desta entrevista Certo Putin afirmou que não vai invadir de forma alguma a Polônia Que era uma dúvida A Polônia Né E ele tem interesse sim Ele falava também que não ia Ele falou com o Macron Lembra do Macron da Mezona? Ele falou Lembra da Mezona com o Macron Aquela mesa longa Ele falou que na Ucrânia antes de invadir a Ucrânia era só teste militar É Só tava testando Falou que não perdeu É mentiroso Esse cara é um puta mentiroso Vai acreditar nele É Mas enfim Eu acho que Se ele tem alguma relação com algum presidente Se ele tem alguma preferência entre o Biden e o Trump Ele não deixou claro O Tucker Carlson tem uma amizade com o Trump A gente sabe que ele trabalhou na Fox Tem um lado mais de direita Sim Tentou puxar pra esse lado do Trump E nesse momento o Putin ficou mais em cima do muro Mas o que saiu da entrevista é que ele não vai invadir a Polônia Pode ser que? Como você falou Daqui a pouco muda o jogo E O problema é que tá morrendo muita gente ainda na guerra A palavra do A palavra do Putin vale alguma coisa O que eu achei legal do Putin é na entrevista É que ele não apareceu No mundo de luta Depois eu faço Gasgo a testa O pegarro é meu Depois eu faço Bom, mas quem tá se movimentando ainda na tecnologia A gente fala muito de inteligência artificial Acredito que é a China A gente sabe que agora uma das maiores operadoras de telefonia do mundo que é a China Mobile lançou o primeiro satélite de testes para o 6G Mentira Verdade Mas não tá pegando nenhum 5G aqui Mas o que falam é que a gente tá no 4 A gente tá no 4 Já tem o 5G O 4 já era meio roubado no Brasil Lembra? Que não é tão rápido quanto devia Os chineses defendem que essa tecnologia pode ser 50 vezes mais rápida do que o 5G E de acordo com o jornal estatal chinês que não sei se dá pra confiar no jornal chinês A Gazeta de Pequim Essa ferramenta conta com uma autonomia própria e é considerado um satélite de órbita baixa Mas a China tem um desenvolvimento muito forte em tecnologia em plataformas o TikTok tem a história do balão de espionagem e sabe que nesta corrida Projeto 2049 Exatamente O Sérgio Jão dos Foguetes falou aqui a disputa dos satélites ali no espaço 2049 tá chegando Não precisa fazer uma análise muito profunda você pode ver que os donos das Big Techs estão atrás de uma corrida espacial E o próprio Starlink do Elon Musk é um satélite vários satélites teoricamente de baixo custo por isso que ele consegue atingir áreas remotas como Amazônia que não tinha inteiramente Enfim Vamos ver É bom Concorrência é boa É no final a internet ela vale também como uma possível arma pra guerra É o que o nosso querido Elon Musk faz também Não a nossa aqui A nossa é muito A nossa é um brega A nossa aqui você entra no elevador vira 3G na hora Total Verdade Você entra no elevador e fica carregando eternamente 3G na hora É uma porcaria Tem gente usando disquete da AOL Exatamente O Trump vai ou não vai o que você acha dessa história do Donald Trump tá sendo uma decisão de justiça É programa internacional é um pouco de informação do mundo A gente vai pro mundo traz as informações porque a gente não chegam às vezes e a gente depois volta pra cá A história do Trump é se ele vai poder ou não é muito parecido com o que aconteceu aqui lado que teve de novo a gente conhece essa história se ele vai poder ou não ser candidato querem barrar o Trump mas a informação do juiz os 9 juízes que estão lá vem do caso vão liberar e parece que o Trump segue na corrida eleitoral mas está muito gagá como você falou também os dois gagás quem é o mais gagá eu posso carimbar que o mais gagá é o Biden porque não sei se você acompanhou o absurdo que ele falou já confundiu o presidente da França recente e a última dele que ele estava dando entrevista ele disse que a memória dele está perfeita ele está bem que ele não tem nenhum problema mas o que aconteceu quando foi perguntado aqui pode subir o TP não está na cabeça não decorou o texto na verdade é o seguinte ele confundiu o presidente do Cairo com o México com o presidente do México e aí ele está sendo investigado de novo do Egito ele chamou que o presidente do México seria do Egito isso perfeito não decorou muito bem mas se eu decorar também são 12 textos se não tiver o TP não tem jornal ninguém ajuda também também colocaram o Biden no TP colocar o Biden no TP a gente tem um o nosso toquinho que fica lá sem TP não há jornal ele passa creme na mão o Dove esfoliante o nosso toquinho o presidente não se lembra olha como é difícil ser apresentador é escrito é só você ler olha o bem da humanidade que a gente faz é só ler o que está escrito e ainda tem um senhor de idade que te acompanha e fica te dando rasteira então tem um Biden do meu lado que não lembra das coisas olha lá como é difícil ser apresentador então vai lá se solta aí bonitão então vamos falar de coisas interessantes vamos acabar uma mata isso eu posso falar com propriedade agora o Senado aprovou hoje meu querido Emílio em votação simbólica no plenário o requerimento de urgência do projeto de lei que acaba com o que? com o benefício da saída temporária de presos é uma coisa que a gente já discutiu muito com o Derrite mas vai votar quando? depois do carnaval exatamente mas ainda tem um longo caminho para isso ser aprovado porque a maioria não quer não acha que isso é um direito do preso que direito? é? então não prende mais mas direito do preso do que bicho? então não isso aqui não tem nem discussão o Brasil tem cinco tem vários códigos tem o código penal código de processo penal e o código de quem está preso todos tem uma lei e você tem que seguir aquela lei para você ir lá o código de execuções penais está lá no código o direito que o cara tem disso aí e por exemplo cidade onde não tem essa prisão que é a prisão que você pode sair você vai direto para a rua você vai mas você viu porque você não se o estado não puder oferecer para o preso quando você vai preso é o estado que cuida de você certo? certo óbvio o estado que cuida é isso tutela é seu pai e sua mãe é tutela exato se ele não tem condições de cuidar de você você vai para a rua é isso aí pronto entendeu? eu entendi porque é um direito que o preso tem e você defende esse direito? não eu não defendo nada quem tem que mudar é o legislador e a gente está aqui todo dia falando sobre o cara que vai lá rouba um celular esse outro dia seguinte depois mata alguém então é absurdo o que eu estou falando para você é que o legislador que tem que mudar tem que mudar o código exato só que o legislador está sem moral e o papo é humanizar o bandido também fica essa conversinha que vai reeducar que vai ressuscitar socializar e a gente na rua se cagando de medo não precisa ser muito inteligente você viu que estão matando de policial não pode deixar o PCC ganhar a parada se não for para cima os caras ganham a parada e tem muito dinheiro vira o México bicho mas tem uma coisa interessante também eles estão vendo isso aí estão vendo isso aí porque pauta de segurança pública e esse ano também é ano de candidato então provavelmente eles vão tentar passar algumas leis que são interessantes que o público está pedindo para depois conseguir aí alguns votos nas prefeituras nas eleições municipais então mas quem é a favor da saídinha então tem gente tem muitos tem uns amigos do ramassa tem opa alguns colegas amigos dos bandidos eles são favoráveis é o cor e defesa do bandido isso bandido é fm mas é mas é mas é verdade mas é verdade tem gente tem gente que defende o bandido ele defende o bandido mas ele sai de casa com um carro blindado e dois segurando é um direito é um direito humano do bandido de um bandido ele pode fazer o que quiser e também tem o direito os que defendem o direito em ser bandido ele tem o direito de ser bandido é uma profissão é o trabalho do cara agora pega a porcentagem do cara que é preso e soltam ele no natal caramba a maioria não volta já falaram aqui né 70% parece é preso porque o que o cara o que o cara fala é que uma porcentagem eu tava ouvindo aí as conversas deles o que eles falam que é uma porcentagem muito pequena que fica na rua que não volta mais e aí você vai prejudicar se você parar com a saidinha você vai prejudicar quem sai e volta o preso honesto o preso honesto no Brasil nós temos o preso honesto joia o preso notar 10 o preso com consciência mas já não tem visita tem que sair é preso tem que ficar o cara sai com a tornozeleira eu era uma do o The Hit falou sobre isso né você não consegue nem mapear o cara o cara vai lá fala que vai visitar a família e não volta é o Brasil é o preso trans ele não se enxerga como trabalhador então mas vai ser uma discussão ainda muito longa e vou dizer uma coisa pra você isso aí nem devia existir né óbvio que não nem devia existir a gente não tinha nem que estar votando mas olha o The Hit faz um trabalho um lindo trabalho belo trabalho o The Hit o The Hit você viu que mataram lá mataram lá em Santos lá em Santos né o PM pois é os caras não estão baixando estão de brincadeira e aí tem carnaval bom eu acho que o outro assunto que a gente abordou e tá aí nas notícias principais é sobre o Bolsonaro né você sabe que o ex-presidente Michel Temer não vê motivos não renuncerei não tem ele é um cara que conhece muito das leis para a prisão do Jair Messias Bolsonaro porém apurado aí tem gente que tá falando que realmente que vão prender o Bolsonaro lógico que vão eu vi uma reportagem se tudo der certo se tudo der certo Bolsonaro vai em cana vão tentar prender mesmo o Bolsonaro você já imaginou depois você já imaginou a confusão que vai ser isso aí eu imagino a confusão e é uma coisa que tá pra acontecer segundo pessoas que estão mais próximos do Jair inclusive uma reportagem da Ilustrada da Mônica Bergamo pegou aqui o nosso querido Paulinho Figueiro o Figueiredo e ele falou que vão prender o Paulinho vão arrumar qualquer coisa se não for agora em época da eleição pra ele sumir do mapa porque já entregou o passaporte mas como é inelegível ele não vai candidatar eles não querem ele nem como cabo se não for por agora na época de eleição eles vão dar um jeito de sumir com ele pra ele não falar ó votando fulano votando não sei quem você vai ver será? mas tava com a baleia lá será? tá errado a baleia a baleia os caras vão fazer qualquer manobra eu vi isso a boia e a baleia você viu? uma baleia de boia de piscina de São Sebastião alguém que tava na piscina com o filho levou a boia é o deboche compraram compraram naquelas lojinhas que vende boia sabe aquelas camelô cadeira de praia e aí tava lá e a baleia e alguém levantava a baleia uma barbaridade os caras acharam a baleia não é essa aí não é essa aí é a baleia de borracha é maravilhoso os caras só no deboche que mais? que mais que tem uma a gente vai cruzar para a economia porque o Sami tem uma notícia espetacular sobre o carnaval uma sacada já que a gente tá falando de bandidos eu vou fazer essa vinheta agora você fala hora certa fala hora certa de novo hora certa 12h29 gostou? eu gostei é a inovação é aqui ó vai lá de novo hora certa 12h29 é hora dele é hora dele é hora dele